Música Minha irmãs, minha caros compatriotas, minha família guiniense, a vós, mais uma vez, me instalei para papiar com vós na nossa língua nacional e para compartilhar ideias que sempre não está a compartilhar naqueles que está a falar de não pertença comum ao centro da República de Guiné-Bissau. Música O que é que sempre está a falar? Minha ideia está a preferir para cada um de nós ouvir com a cabeça, para que ninguém ouvir com o coração. Porque ora que vou ouvir uma palavra através do coração, em vez de buscar o grito ou terá-lo de uma forma positiva, várias vezes vou ter entendido mal. Por isso mesmo, é necessário não ouvir com calma, com concentração e para não ouvir ideias através da própria cabeça e não do coração. Música Portanto, é, suma que nós se vi, algo que nasce para um simples pensamento e pude crescer até na altura de não praticá-lo. E ora que nós praticá-lo, e sendo bem sucedido, e pude transformar num hábito repetitivo, ou então algo que nós fazemos mais vezes. Música Mas se fala com uma República de Guiné-Bissau e um país africano de língua oficial portuguesa, o maior número de vezes se chama-se povo para poder cuidar de ser representantes no parlamento, assim soma também, gente que não vai conduzir a governação durante as legislaturas. Desde chamada, o povo de Guiné-Bissau sempre e soube respondir de forma massiva, de forma cordeira e de forma clara e te indica que é que existe, como é que existe para ser destino conduzido durante a legislatura que sempre é chamada para compositar. Música Música Guiné-Bissau é um país que te aclama sempre para a eleição. Mas, ora que é efetual, e te passa durante meses, ou mais tardar, um ano, o tou vindo apapiado mais de outras eleições. Isso significa como, a nossa nota pensa pura e simplesmente na face de eleições. Não que até preocupa com a estabilidade de que escolha com a face durante uma eleição. Tudo para via de como, aqueles que te falam como, eles e políticos, várias vezes é que até conforma com a face política fora de governo. Aliás, República de Guiné-Bissau é um de poucos países no mundo, se não único, nonde é que um partido está a perder eleições, mas ainda está a insistir na fazer parte de governação durante que mesmo a legislatura. É inédito. Ibargade de Kuma, objetivo de política e para que ganha poder, mas também é importante saber de Kuma, para a dignidade de um político e para respeito a formas de abô, que mesmo puder, uma busca. Minha irmãs, ora que não é papia de uma normalidade democrática, nós estamos na papia de um ambiente não é que política e políticos está a respeito à decisão de um povo. Não é que decisão popular está a conseguir desarmar intenção e ilusão de qualquer política e de qualquer político. mas várias vezes é escatavarificado na notção. Fabiades e talibano na confessar de Kuma. Na verdade, política guineense e se políticos, é que está preocupando muito para respeitar voz de povo e se decisão são detentores de poder nos regimes democráticos. Prova de essa e falta de estabilidade governativa e de tolerância política que catadixa poder na mão de quem que povo cuide se projeto de governação para orientá-lo durante uma legislatura ou então durante quatro anos. Minha irmãs, a nós não acaba de assistir mais uma eleição legislativa no passado dia 4 de junho de exame que nós está nela 2023. A mim, não me sei entrar na manga de detalhes, mas vou permitir sublinhar de Kuma. Violação de tempo estipulado na lei para a investidura de deputados e entrada em vigor de governo e que é bom sinal, sobretudo, ainda nés momento não é que preciso execuções urgentes de governo para poder salvar o povo de falta de poder alimentar. Simpapia de campanha de castanha de caju que está bastante comprometido e não se vê como bolso de novo povo que está rindo nela, comida de novo povo que está saindo nela, tudo esperança de novo povo que está concentrado nela. Também, não se vê como está próximo para a abertura de nova época escolar. Portanto, o ano letivo está praticamente na porta e é necessário preparar com um bocadinho antecipação no sentido de poder evitar as situações de greve que sempre notou já na educação. Simpapia de questões de saúde que a não estudo não se vê na calcaminho que está na anda. Minha irmãs, minha caros compatriotas, cada dia que na passa não está na vive e não não ouve rumores que está chamado e compra de deputados. Sendo verdade ou não, o mais certo é de comar e uma vergonha para não continuar a obter essa presunção no meio de política e de políticos do país. Porque essa situação não só está configurada na fragilidade do poder do Estado e da democracia, soma também está profundamente instabilidade no país, assim soma desrespeito de vontade popular que expressaram na urna. Fabiá Dias, minhas irmãs, e que existe varinha mágica de tisse estabilidade senão a via de entendimento? Enquanto que esse próprio entendimento que nós estamos a falar dele e que é possível ora que nós estamos a desrespeito a cumprimento de leis e de normas. porque, na verdade, lei e que até está destinado para visa uma pessoa singular em particular. Mas sim, e para ser útil para a sociedade, assim soma também para salvar a guarda bem como. Portanto, melhor contributo e ajuda que cada cidadão pode fazer e para cumprir lei, assim soma também respeita normas. e verdade de que uma e que é fácil contenta com lei ora que está na posição desfavorável. Mas sempre é importante sacrificar os desejos, sacrificar as ilusões para poder respeitar a lei, porque e uma forma também como poder ajudar na fortificação e sabora de lei amanhã ora que vira na bufacoa. Por isso, na pedi tudo guineenses assim como nessa altura não está num compasso de espera onde o povo está calmo, sereno e passivo na pera que é que não vem. E nessa base, que não está pedindo também classe política para que a seta nunca desvia de normas e leis que está traçado na tomada de decisão de uma ou de outra coisa. nessa base, depois de CNE divulgar resultados oficiais provisórios, não houve algumas intervenções, nomeadamente líder de plataforma Pai Terarranca de que solicitar tanto encurta prazos no sentido de tomar algumas medidas urgentes que o povo precisa de salvar. Então, na verdade, se contra esses prazos e que é possível encurta, também e que é bom para violá-lo. Porque o que é que deparado que ele depois de marcação não quer que falar de investidura de deputados de nação assim como a entrada em função de governo é prazo e dilatar até fora de normal que exigido a lei. Nes base, que na pedir muita calma. Tudo promessas que faz sido para cada voz político na reação depois de publicação de resultado e necessário de tomá-la em conta e necessário de implementar na prática e que é bom para invertir nada. Fabiades na pedi-tudo classe política no sentido de cada quem cumpre se palavras de reação logo após a divulgação de resultados eleitorais. Vai na parlamento fazer uma oposição de forma construtiva porque ex inabalino a nós tudo e na valha república e não conseguir fazer com que não fortificar o poder do Estado assim soma também e não fazer com que não conseguir instaurar a jovem democracia que não está na tenta fortificar há muito tempo mas que tem estado na falha. Pelo menos desta vez para não saborear início e fim de uma legislatura e início e fim de uma governação. Não só e está tranquilizar o moral que está muito exaltado suma também e está preparando o terreno para poder entrar mais de uma forma mais séria e de uma forma mais controlada naquê que nós estamos a implementar o sede democracia na nossa república. Obrigado. Não pedi sempre boa compreensão perante minha ideia assim soma também ouvi-lo com a cabeça e não com o coração. Vou ficar direito até a próxima oportunidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto